Fala galera, estamos de volta aqui, Ribit, Projeto, Sertões Bike, galerão lá, a galera tá aí participando, e é isso, já vai largar, terceiro e último dia, tentar manter aí a quarta posição, muito feliz de pedalar em lugares tão legais, tão incríveis, é uma pena realmente, não dá para colocar tudo no vídeo, três horas e meia, tem que comprimir em 20 minutos, parece um vídeo longo, é um desafio com certeza, vamos lá então, alinhar e largar mais um dia. O Indião, vai devagar hoje, deixa eu filmar o Indião aqui, largaram devagar aí galera, tudo que boa, atacou de bandeira, como diria antigamente. Esse é o nosso link de cima dos Sertões MTB, alguém por favor, filma a largada dele, olha para ele, não olha para nós, Categoria completa, masculino, 49 anos, 5, 4, 3, 2, 1, largada! O jogo dele ganhado é ser bike, velho! Aí galera, ó, tá o cara aí, ó, oi? Tá de boa hoje? Ah, hoje tá de boa! Ah, valeu! Miguel Giovannini, ó, monstro do MTB nos anos 90, tadinha bike voando morra acima, ó, ele que mora aqui no Nibit Projeto, a comunidade Mogol. Dá para falar não, galera. 5km de prova, hoje teoricamente um dia mais controlado para eu manter meu quarto lugar. Eu tenho boa margem de tempo, então administrar, largar com esse regulamento aí embaixo do braço, mais, mas não afrouxar porque a gente sabe que esse esporte é cheio de imprevisto, qualquer pneu furado, qualquer dor de barriga, joga tudo para o ar. Então, vamos que vamos, 5km subindo e ainda tem mais alguns. Sinalização incrível, ó, a galera fecha o caminho. Ó, abrindo o segmento desse trava, legal demais essa ação, vou deixar para os brutões essa luta, estava falando isso, eu acho muito legal isso de fechar o caminho errado porque torna mais impossível o ciclista errar, por mais imbecil que seja isso, às vezes a cabeça não pensa quando a gente está no esforço. mais, quem nunca, quem nunca, vamos lá galera, não se esquece também de se inscrever na Semana Eleve Sua Performance aqui embaixo, semana que vem começa lives onde eu vou compartilhar meu conhecimento de décadas de pedal, de muita leitura, de muito estudo e chegou um dado primeiro momento que eu falei, cara, faz sentido ter tudo isso só para mim, foi aí que surgiu os segredos e é isso que nós estamos compartilhando, você curte o trabalho, já convido coleguinha e vou literalmente para cima, olha aqui, elite feminina acelerando o segmento acima. segmento caprichado hein, mais um gotovelinho e vamos, a vantagem aqui, olha só, que sombrinha é essa, que estrelhas são essas, meu deus, olha, senti o drama galera, até me ia tirar a mão do guidom, Fim do segmento, curti um pouquinho agora, uma decidinha. Fim do segmento, curti um pouquinho agora, uma decidinha. Não dá para acreditar em como que pneu passa fácil nessa areal. Qual que é a questão? É o pneu conseguir direcionar a bicicleta, né? no areal desse, olha aqui. Tirando a areia movediça, deve ser isso aqui que tem de mais areia que tem. o pneu é o Michelin Wild AM2. o pneu é o pneu é o pneu, na frente. o pneu é o pneu é o pneu, na frente. O pneu é o pneu é o pneu é o pneu. Abaixo Gentiles Testo é o pneu. Se inscreva no canal. Cara, tem uns lugarzinhos aqui que são dificultosos. Olha aí mano, olha só. Um beijinho, ponte apoio, vamos que vamos. Olha que legal, projeto, conceito aqui dessa vila. Vamos que vamos. 19,5 km, virou a segunda orelha do coelho na altimetria. É, parecia que tinha virado. Vamos subir mais, descer, tem uma última escalada do dia. Porque aqui assim, todo dia tem uma escalada, não, várias, mas tem uma escalada gigante no final. Chegou a hora de surfar mais um pouco aqui. Pegar a linha de fora aqui de propósito. O que é que eu vi? E aí 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 Para pra ver aqui ó, briga na e-bike. Rubinho, Albert, Mário. E aí Passou o Bretas, pelota, mais dois atletas da e-bike. E aí 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 a Ponte Molenga a ponte Molenga uuuu passar sozinho nela é legal de dois e complexo e aí tamo aqui no sentido contrário do ½ local então parece que aí sim oh e vamos ver o que que vai vir aí certamente desafios para baixo para cima Boca cheia aqui Alimentação final Viramos gramadão Agora vamos descer um pouco Que subida dura, veio a subida do prólogo Meu Deus Fiquei inédito Pode manter sua linha Estou aqui direito de boa Está bem que como diz o ditado Para baixo todo santo ajuda Vamos lá Santinho Está chegando Ae bike desce E nós vamos subir 41 km E que que é isso O caldo da organização Falou ontem É uma subidinha chatinha no final Não sei se eu tiro Falei nada Deve ter falado Você está doido Porra bike Que cabuloso no areal Aqui Baixou a cabeça Porque Está acabando E dá 40 Dá 41 Dá 41 Muito recente Botei não chega não Cadê gente O negócio era lá embaixo Você está maluco 3 horas e 3 horas e 28 As perninhas estão pedindo arrego Sobe mais Dá um gásinho Virar isso aqui Curtir Mais uma desse dono Obrigado Com tanta água Aqui em bitipoca Podia ser diferente Que lugar Olha aqui Chegando Vocês terminam ali A cronometragem Vamos ver Parabéns Luiz Numeral 5 em 41 Acabou Uhul Vindo mais um atleta Fechando a prova Valeu Foi isso aí galera Hoje o último dia Aqui do Sertões Dia duro Difícil Foram 3 horas e 43 46 quilômetros Duríssimos Eu curti Demais Valeu a pena Cada empenada Cada subida Cada fisgada Bravo E o Sertões Está aí anotado 2023 Não Perca Sensacional Prova Três dias Puro mountain bike Aqui No Ibitprojeto Um lugar único E que só é Pedalável Praticamente Para quem hospeda E para quem vem No Sertões E para quem vem Sertões Puro Ao Puro 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 E Puro 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 Pis